Boa tarde a todos, vamos então retomar a nossa reunião pública da diretoria, solicito o secretário que chama o próximo item da pauta. Boa tarde, vamos ao item 9, processo 48.500.000.825.2016.95, que trata do resultado da audiência pública 29 de 2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação dos aspectos relativos ao fornecimento de energia elétrica a veículos elétricos. O relator diretor Tiago de Barros Correia, para o item A, pedido de sustentação oral. Então, boa tarde a todos. O número de veículos elétricos em circulação no mundo continua a crescer. De acordo com o último levantamento realizado periodicamente pela Agência Internacional de Energia, vinculado ao CDE, ao final de 2016, a flota mundial de veículos elétricos Plugin passou a marca de 2 milhões de veículos e, já ao final de 2017, a flota mundial havia chegado a 3,2 milhões de veículos, o que representa um aumento de 55% no período. De acordo com dados recentemente divulgados pelo Centro de Pesquisa de Energia Solar e Hidrogênio, de Badei, na Alemanha, o número teria sido 3,2 milhões. No que se refere aos pontos de recarga de veículos elétricos, o acesso público ou semi-público no mundo, o último levantamento da AI apontou 110 mil pontos de recarga rápida e 212 mil pontos de recarga lenta, ao final de 2016. Cabe destacar que o aumento do número de pontos de recargas públicos ao longo do ano de 2016 foi concentrado em equipamentos de recarga rápida e na China, que sozinha instalou cerca de 90 mil novos pontos de recarga rápida. É interessante também notar que a razão entre o número total de pontos de recarga público e o número de veículos elétricos em circulação é de 1 para 6, evidenciando que a maior parte das recargas ocorre em estações de acesso privado. A frota atual de veículos elétricos Plugin no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a BVE, é estimada em algumas centenas de veículos e não há uma política nacional para mobilidade elétrica, o que representa um mercado incipiente para produtos e serviços relacionados. Como base de comparação, a frota brasileira, ao final de 2017, segundo o último anuário publicado pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfaveia, chegava a marca de 43,6 milhões de veículos, então os veículos convencionais. Com o aumento da densidade energética e a redução dos custos de bateria, que resultam tanto em aumento da autonomia quanto em redução dos preços de aquisição dos veículos elétricos nos mercados mais desenvolvidos, no termo de mudança elétrica, e a limitação da infraestrutura de recarga tende a se tornar a principal barreira. E, sob a perspectiva do consumidor, para a aquisição de um veículo elétrico plug-in. No período das contribuições à audiência pública 29, que foi de 25 de maio a 31 de julho de 2017, a fim de contribuir para a divulgação da proposta de regulamentação e do próprio tema, foi organizado pela ANEL um seminário internacional sobre a recarga de veículos elétricos, que ocorreu em Brasília nos dias 31 de maio e 1 de junho. A proposta do seminário foi trazer aos participantes experiências internacionais sobre o desenvolvimento da infraestrutura para a recarga de veículos elétricos e a visão de atores-chave para o desenvolvimento dos veículos elétricos no Brasil, a fim de subsidiar um debate sobre o arcabouço regulatório e as especificidades brasileiras relacionadas à mobilidade elétrica. No âmbito do Poder Executivo Federal, o que se tem percebido desde a abertura da audiência pública 29, é uma crescente articulação entre diferentes entes governamentais, como o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e o Ministério de Minas e Energia, em torno de temas relacionados à mobilidade elétrica e entre eles o desenvolvimento da infraestrutura necessária. Essa articulação tem sido facilitada pelo Promob-E, que é o projeto de cooperação técnica executado pelo MDIC, em parceria com o Ministério Alemão de Cooperação Econômica para o Desenvolvimento, por meio da GIZ, do qual o ANEL participa do Comitê Gestor, por meio do Superintendente de Regulação do Serviço de Distribuição. Nesse contexto, reforça a expectativa de adoção de novas medidas de suporte à mobilidade elétrica por parte do Governo Federal, em particular a redução da tributação referente ao imposto sobre produtos industrializados para os veículos elétricos. No âmbito do Poder Legislativo Federal, também houve avanços, em particular com relação ao PLC 65, de 2014, encaminhado ao Senado em 5 de junho daquele ano, após ter tramitado na Câmara dos Deputados pelo número de PL 4751, que estabeleceu a obrigatoriedade para as distribuidoras instalarem pontos de recarga em vias públicas. Como resultado, os subsídios obtidos na audiência pública realizada no Senado Federal 1º de julho 2016, foi apresentado pelo relator Jorge Viana, em 3 de outubro de 2017, proposta de substitutivo. O novo texto, na visão da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, traz aprimoramentos importantes, como não impor a todos os consumidores de energia elétrica custeio da infraestrutura de recarga e procurar atrelar a expansão da infraestrutura à demanda dos usuários. Não obstante, ainda aguarda a deliberação do plenário e, sendo aprovado por tratar a ser substitutivo, precisará retornar a caminho dos deputados. Dessa forma, não há como se ter uma expectativa de prazo para a decisão final a seu respeito. Em 4 de abril de 2018, alinhado com a busca do resultado 4, que é promover um ambiente regulatório favorável à inovação tecnológica e eficiência energética, que consta do planejamento estratégico da ANEL 2018-2021, foi realizada uma reunião técnica com os agentes do setor elétrico, universidades e representantes da indústria, para se discutir uma estratégia conjunta para alavancar os programas de pesquisa e desenvolvimento, P&D, e de eficiência energética, voltando seus produtos para o final da cadeia de inovação. E o tema de interesse escolhido foi a formação da rede de inovação do setor elétrico, RIS, aplicada à mobilidade elétrica. Em 16 de maio de 2018, foi realizada a reunião técnica com a diretoria da ANEL e representantes da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados e da Superintendência de Gestão Tarifária, além da Procuradoria Federal Junta ANEL e da Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição. E no dia 25 de maio, a SRD emitiu a nota técnica em 63, que apresentou a análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública, número 29, referente à proposta de regulamentação dos aspectos relativos ao fornecimento de energia elétrica para a recarga de veículos elétricos, e o aprimoramento incorporado à minuta de resolução normativa, se apreciada pela diretora e colegiada. Trata-se da atividade 45 da Agenda Regulatória da ANEL para o bienio 2018-2019. Em 23 de 4 de 18 de maio de 2018, na sessão de sorteio público ordinário de 2016, foi sorteado o diretor relator do processo. É o relatório. Tem uma apresentação técnica da SRD. Boa tarde a todos. Como foi dito, a conclusão da P-029 de 2017 sobre recarga de veículos elétricos. Aí só uma consolidação das contribuições que foram recebidas, tanto no âmbito da consulta pública, que é 002-2016, quanto a P-029-2017, teve uma participação de bastantes segmentos da sociedade. Os principais pontos que são abordados por essa resolução, né? A questão da participação da distribuidora, possibilidade e definição das condições para distribuidores realizarem a recarga, as atividades de recarga, participação de demais interessados, os fluxos de informação, tanto do responsável pela estação de recarga para a distribuidora e da distribuidora para a ANEL. A questão da interoperabilidade, que, de forma mais simples, seria a forma como essas estações de recarga se comunicam, tanto com a distribuidora, tanto com os próprios veículos elétricos. A questão de fluxo bidirecional, que seria a possibilidade ou não do veículo atender a rede, não só a própria unidade consumidora onde ele está conectado, mas a própria rede. E a questão dos danos elétricos, a gente identificar quais seriam os limites de responsabilidade das distribuidoras e a aplicabilidade do regramento existente. A gente vai examinar ponto por ponto. Uma grande questão que foi, talvez, a grande definição para essa resolução foi definir o que seria a atividade de recarga, que ela foi definida e conceituada como uma atividade que não se confunde nem com a comercialização, nem com a distribuição ou fornecimento de energia elétrica. É, basicamente, uma prestação do serviço que tem como insumo predominante, talvez, a própria energia elétrica. Ao longo da AP, não teve uma única contribuição propondo que o serviço de recarga fosse uma atividade privativa das distribuidoras. Por outro lado, 23 dos 34 respondentes manifestaram concordância que as atividades de recarga devem ser abertas a todos os interessados. As condições que justificam a necessidade de regulação e controle do serviço de distribuição de energia elétrica não estão presentes no serviço de recarga. Os veículos elétricos se caracterizam como cargas e não como unidades consumidoras móveis. O que é disponibilizado ao usuário de serviço de recarga é algo diferente do que é disponibilizado ao consumidor de energia elétrica. Então, essas foram algumas, são algumas afirmações que a gente conseguiu extrair de todo esse processo de levantamento e estudo desse tema, e tanto da consulta pública quanto da participação na audiência pública. Condições de participação. Então, a resolução, ela vai no sentido de permitir que a exploração comercial das atividades de recarga de veículos elétricos seja aberta a qualquer interessado. Os preços serão livremente negociados e a métrica comercial será definida pelo interessado ou por aquele que instalar a estação de recarga de veículo elétrico. As distribuidoras, elas têm características um pouco diferentes de qualquer interessado. Até dentro daquela premissa de evitar contaminar o custo ou aumentar o custo da tarifa de energia em função da prestação desse serviço. Então, a distribuidora pode, a seu critério, instalar estações de recarga em sua área de atuação, destinada a recarga pública de veículos. A atividade, ela vai ser considerada uma atividade acessória. A contabilização vai se dar em separado. E os ativos, eles não vão entrar na base de remuneração da regulatória da distribuidora. Dessa forma, a gente espera exatamente essa blindagem da tarifa dos demais consumidores. Questão de fluxo de informação. A instalação de estação de recarga deverá ser comunicada à distribuidora, caso resulte na necessidade de solicitação de fornecimento inicial, aumento ou redução ou alteração de tensão. Então, já seriam os casos previstos na própria resolução 414. Compete à distribuidora a consolidação das informações recebidas e o envio semestral para registro junto ao ANEL. O primeiro envio das distribuidoras, ele vai se dar a partir de 15 de janeiro de 2019, conforme um modelo e orientações que serão disponibilizados no site da ANEL. ANEL deverá disponibilizar até 15 de outubro de 2018, formulário eletrônico que permita a qualquer interessado em envio das informações necessárias para registro junto à agência das estações de recarga das unidades de consumidores, sua titularidade. Então, no primeiro ponto, a distribuidora é obrigada a informar a ANEL, naqueles casos que ela vai ter a ciência por parte do próprio interessado, que demandarem provavelmente um reforço de rede ou alguma característica diferente da própria rede. Para os demais consumidores, é quase um ato voluntário, é um ato voluntário que se espera de preenchimento desse formulário que vai estar disponível na página da agência. A questão da interoperabilidade, aí talvez a palavra mereça uma conceituação, ela será considerada como habilidade de dois ou mais sistemas ou componentes de trocar informações, utilizando-a para a operação coordenada dos dispositivos envolvidos. Então, existe uma questão de interoperabilidade entre o veículo e o equipamento de recarga. Nesse ponto, a ANEL não vai estabelecer, pelo menos essa resolução, não se pretende estabelecer qualquer requisito para esse tipo de comunicação. Agora, existe uma outra comunicação que acontece entre o equipamento de recarga e o próprio veículo. Nesse caso, os equipamentos de recarga que não sejam exclusivos para uso privado, deverão ser compatíveis com protocolos abertos de comunicação. e deverão ir de supervisão e controle remoto de domínio público. A grande motivação é viabilizar a integração das estações de recarga dos veículos elétricos quando elas conectadas, como ativas à rede de distribuição, sob o controle em maior ou menor grau da distribuidora. Segundo o conceito, é o conceito que é bem disseminado aqui dentro da própria agência e acho conhecido por muitos, de recursos energéticos distribuídos. A questão do fluxo, do veículo alimentar a rede. É vedada a injeção de energia elétrica na rede de distribuição a partir dos veículos elétricos, bem como a participação do sistema de compensação de energia elétrica que trata a resolução 482, de 17 de abril de 2012. Por outro lado, o fluxo bidirecional, logicamente, ele é permitido dentro da própria unidade consumidora. Então é possível o usuário ou o proprietário do veículo utilizar o veículo para atender a própria rede dele, desde que não, de forma ilhada, e não utilize a rede da distribuidora. A questão de danos elétricos, já finalizando a apresentação, as distribuidoras devem ressarcir os danos observados às condições estabelecidas no capítulo 15 da resolução normativa anel 414 e no módulo 9 do PRODIS, podendo a distribuidora estabelecer normas específicas de segurança elétrica para instalações de recargos de veículos elétricos. Então se espera da distribuidora ela criar uma norma que seja adequada à necessidade de proteção da própria instalação de recarga. E aí, de alguma forma, minimizar muito essa questão do dano elétrico. Considerações finais, os benefícios associados aos veículos elétricos, como a importância, como a maior eficiência energética e a redução local de poluentes, que indicam que esses veículos terão uma participação relevante no portfólio de tecnologias automativas nas próximas décadas. E representarão um recurso energético distribuído relevante do ponto de vista do setor elétrico. É importante que a regulamentação evolua de forma a permitir soluções inovadoras focadas no atendimento às novas demandas da sociedade. Muito obrigado. A sustentação oral será feita pelo senhor José Gabino Matias dos Santos, que representa a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Abrádio. Bom, boa tarde a todos. Queria aproveitar inicialmente aqui para desejar ao Sandoval um sucesso no seu mandato. Com certeza, nesse período, teremos muita oportunidade de estar aqui conversando com você sobre os assuntos de interesse das distribuidoras. Especificamente com relação a essa regulamentação, ou seja, as distribuidoras entendem que a forma como foi proposta pela ANEA e como está sendo aprovada aqui é a forma correta. Ou seja, com a mínima regulamentação, para deixar que o mercado desenvolva. E aí, sim, pode ser que no futuro, dependendo do avanço que ocorrer nesse setor, isso é necessidade de mais alguma definição. Mas entendemos que da forma que está, está adequado. Deixando que o mercado, digamos assim, faça o crescimento que é necessário para esse atendimento dessa nova modalidade. Mas eu queria trazer aqui dois pontos. Um primeiro ponto é a previsão que existe lá no artigo 3º da minuta, que é das informações sobre as instalações que forem ocorrerem. Então, está previsto lá que o consumidor deve informar a distribuidora quando houver uma ligação nova, um aumento de carga, alteração de obtenção, etc. E que essas informações devem ser repassadas pela ANEA periodicamente para a distribuidora. Nós já vimos sugerido no processo da audiência pública e que essa informação, essa informação não tem valor nenhum. Porque é informação parcial, o consumidor não é obrigado a informar, pode ser que ele informe, pode ser que ele não informe. E a ANEA vai ter um dado que não vai servir para dizer, por exemplo, que no Brasil existem tantas estações, etc. Ou seja, não existe nenhuma penalidade para o consumidor que deixar de informar. E, por outro lado, a distribuidora, se deixar de atender as diretrizes da ANEA, vai estar sujeito a uma eventual penalidade. Então, nós entendemos o seguinte, se a ANEA entende que seria interessante saber como é que está esse mercado, poderia obter essa informação através, por exemplo, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, por exemplo, que tem interesse de ter esse tipo de dado. E vai cuidar para que ele esteja realmente uma informação com valor, digamos assim. No caso da distribuidora, esse dado é um dado parcial que não vai servir para conclusão nenhuma. Então, a sugestão é que fosse retirada essa obrigação. Um outro ponto é com relação à questão do compartilhamento da receita, dessa eventual receita que a distribuidora pode ter se ela for proceder a esse processo de atendimento à recarga de veículos elétricos. E está previsto lá no artigo 15, no artigo 11 primeiro e depois no artigo 15, um ajuste lá na resolução 581, incluindo esse tipo de receita para essa atividade. Na regulamentação que está vingente hoje, nós temos a 581, que diz lá quais são essas atividades, quais são essas receitas, e depois lá no PRO-RETE diz qual é a captura dessas receitas. Para algumas é 60%, para outras 30%. Não tem na proposta aqui nenhuma definição nesse sentido. A gente acha que é positivo, ou seja, até porque temos defendido que as atividades novas deveriam ter um período de carência, ou seja, só começaria a haver a captura dessas receitas depois de um determinado período, e não inicialmente. Isso a gente, digamos assim, conversamos com o relator lá da MP 814, enfim, que está parada, e estamos conversando também com o deputado Fábio, também no projeto de lei que está sendo tramitado da Câmara, para que isso seja colocado em lei. Mas não está na lei ainda, e existe um ponto aqui que não está claro. Então, a questão que a gente traz aqui é essa, ou seja, perguntar qual é o entendimento da ANEL para esse caso. Ou seja, quando houver receita dessa natureza, como é que se vai ocorrer o compartilhamento. Eram esses dois pontos. Obrigado. Obrigado, Gabi. Procuradoria. A procuradoria analisou a proposta de norma por meio do parecer dos 165 de 2018, tendo opinado pela juridicidade da minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bem, a apresentação do Antônio da SRD, a exemplo do outro item mais cedo, ela, de certa maneira, abarca todas as condições do voto. Então, é um pouco desnecessário fazer a leitura total da fundamentação. A ideia a pontuar aqui é talvez cobrir um pouco os argumentos feitos pela Brad, dar algum outro informe e falar um pouco sobre o conceito geral. Então, a gente aqui não trata o serviço de recarga como equivalente ao serviço de distribuição e de comercialização. É claro que, quando você fala de uma questão semântica, você pode tentar encaixar nessas condições. Mas, do ponto de vista prático, regulatório, não pode ser confundido. Porque confundir com o serviço de comercialização, por exemplo, implicaria em que os agentes teriam que ser registrados na CCE. Então, uma série de complicações que é incompatível com a regra ou com os custos seriam incompatíveis com o serviço pretendido, que é o de recarga de veículos. Então, esse posto de recarga, ele tem alguma relação com a gente, mas o veículo elétrico não pode ser confundido com o consumidor livre. Ele é uma carga móvel de propriedade de consumidores. Então, a gente apropõe uma forma de regulação, como bem colocado pelo Antônio e pelo Gabino, bastante leve. A nossa ideia é de fazer um processo aqui de remoção de barreiras regulatórias e não propriamente ainda de tentar solucionar eventuais falhas de mercados que existam, porque esse mercado já existe. Então, é basicamente remover as barreiras. Em relação a algumas coisas que podem chamar um pouco a atenção, o porquê que a gente não deixa fazer o uso do veículo elétrico na modalidade de compensação da Lada 482. Bem, essa própria norma aqui já prevê uma revisão dela daqui a três anos. Então, daqui a três anos a gente vai fazer uma revisão sobre a efetividade dessa norma. Mas a 482 já está em revisão. Então, naquele processo da 482, a gente pode revisitar isso. Mas hoje, a gente não quis criar um tumulto de introduzir uma nova, na verdade, um novo instrumento, uma nova tecnologia que ampliaria muito as trocas com a distribuidora no modelo de compensação, fora daquela discussão que é a discussão mais abrangente. Então, o modelo de compensação está sendo tratado, ele vai ser revisto esse ano. Lá pode ser rediscutido isso. Hoje, não vamos mexer nisso para não gerar insegurança regulatória. De toda forma, essa própria regra aqui é revista daqui a três anos. E aí, Gabina, a gente pode talvez revisitar a questão da obrigação dos registros. Me parece que a informação, mesmo que parcial, ela é interessante, porque a gente pode monitorar, de certa maneira, alguns pontos e depois tentar ver como é que usa essa informação, mesmo que parcial, para gerar mais evidências para a segunda geração da regulação sobre recargas elétricas. Em relação à porcentagem do valor a ser compartilhado para a mostragem tarifária, eu entendo que a gente deveria rever isso de maneira abrangente. Acho que esses valores de compartilhamento de 60 e 30 são muito altos e eles acabam não incorporando outros custos, como tributação, que acabam fazendo com que essas atividades acessórias não sejam desenvolvidas. Então, às vezes, querendo ter um compartilhamento muito grande, a gente não tem nenhum, porque o negócio não existe. Não está muito claro para mim, eu acho que, de fato, a gente não estabeleceu isso. Pelo menos não me foi repassado lá no ProRet. Mas me parece que é pertinente ter a identificação. E eu sugeriria aos diretores que a gente fixasse no valor mínimo. Porque, se a gente fixar em 60%, pode ser que as distribuidoras não façam. E aí a gente não consegue ter as evidências necessárias para poder fazer a segunda geração da regulação. E parece que aqui caminhar no mínimo de compartilhamento, até para deixar o mercado florescer, é razoável. Agora, de toda forma, eu deixo uma provocação para a diretoria da ANEL e para as áreas técnicas, que eu acho que a gente podia caminhar para alguma coisa bem abaixo de 30%. Um compartilhamento aí, talvez, que fomentasse algumas atividades. Claro que tem outras que deveriam permanecer nesse patamar. Mas, então, de uma maneira bastante resumida, não estamos regulando de maneira pesada o serviço de recarga e não se confunde com comercialização e distribuição. O nosso objetivo é criar os procedimentos para que isso ocorra de maneira natural e se desenvolva. No caso da distribuidora, prestar o serviço é uma atividade acessória, tem que compartilhar as receitas. E a gente vai botar no menor grau, que é o de 30%. E a gente ainda permanece com algumas restrições, como o impedimento de fazer trocas com a rede, que poderia ser uma grande vantagem desse tipo de tecnologia, mas que a gente entende que tem que ser discutido no âmbito de outro processo, que é o que trata da revisão da 482. Em relação aos danos elétricos, foi mencionado já também pelo Antônio, em tensão, unidade de consumidor atendida em tensão superior a 2.3 KV, o próprio usuário já é o responsável pela transformação. Então, já tem uma súmula da ANEL que restringe a responsabilidade da distribuidora sobre os danos elétricos. No caso dos carros elétricos para consumidores em baixa tensão, a gente, na reunião técnica, tinha sugerido à diretoria que houvesse alguma restrição associada com aqueles consumidores que tivessem efetuado os registros. Isso foi uma discussão, não tem parecer, mas a gente interagiu com a procuradoria e acha que não teria condições de botar essa restrição, essa obrigação, porque ela vem da lei. Mas aí também, eu acho que, do ponto de vista conceitual, um veículo muito caro, o veículo elétrico é um bem muito caro para estar equiparado com um portão elétrico, com uma televisão. E isso significa um risco adicional ao negócio de distribuição e que ele podia ser mitigado de maneira muito fácil pelo próprio usuário em estabelecer uma proteção adequada lá no equipamento de recarga. Então, o que nós introduzimos aqui na resolução é que a distribuidora, aquelas que colocarem o padrão de qualidade do serviço de recarga, informando, claro que ninguém vai deixar de pagar porque o fio não é verde, é branco, mas se colocar exatamente quais são os requisitos de segurança para evitar o surto, então os consumidores deveriam estar atentos a isso se quisessem ter o seu ressarcimento. De caso contrário, eu acho que é um custo muito grande para ser imputado. Alguns carros elétricos podem chegar na faixa de milhão de reais. Então, é uma brincadeira que pode ser injusta. Então, senhores, diante do que foi exposto na apresentação do Antônio, do que consta no processo 48.500.0008.25.2016.95, eu voto para aprovar a resolução normativa, minuto e anexa, que estabelece os procedimentos e as condições para a realização de atividades de recarga dos veículos elétricos. É o voto. Em discussão, só que a discussão que eu venho dito é aqui, então você também está propondo fazer a modificação do módulo do PRO-RETE para incluir essa captura de 30%. Incluir ele no hall da captura, do menor patamar de captura, que é 30%. Tem que endereçar lá para o PRO-RETE e depois faz aqui. Ok. Em discussão. A observação que eu ia fazer, Tiago, era no sentido de concordar com as suas considerações e com a instrução que houve, no sentido de que nós não temos ainda um mercado propriamente dito de veículos elétricos. Então, acho que é importante realmente nós tirarmos as barreiras, deixarmos a regulação mais livre, para usar a expressão que você colocou, e, claro, depois dos três anos, a gente fazer uma avaliação mais madura. Acho que é importante fazer aqui um comentário do que o Gabino colocou. Acho que é importante, ainda que com um nível de imprecisão, se a gente puder colocar assim, que nós recebamos essas informações. Porque, na revisão da norma, acredito que algumas discussões que nesse momento não são oportunas, elas devem ocorrer. Por exemplo, com relação até à própria distribuição dos pontos de recarga. Porque, a exemplo da indústria de abastecimento de combustível, existe ali um regramento para a localização de postos. Porque, na medida que a distribuidora poderá exercer essa atividade também, ela poderá ter uma maior concentração de pontos de recarga, que pode inviabilizar a iniciativa privada de consumidores ou empreendedores que queiram exercer essa atividade. Nesse momento, essa discussão, acredito que ela não precisa existir. Mas, na revisão da norma, já com mais dados, acho que entendo oportuna. Ok. Em votação. Acompanho o relator. Também volto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por aprovar a resolução normativa que estabelece os procedimentos e as condições para a realização de atividade de recarga de veículos elétricos. Também por alterar lá o PRO-RETE, no sentido de incluir a captura de parte do resultado oriundo de atividade complementar, caso seja exercita pela distribuidora, no percentual de 30%. Não é isso? Ok. Próximo item.